Desafio, solte ou destrua pedregulhos instáveis com uma arma corpo a corpo 3 vezes que você vai precisar fazer, 15 mil XP, vamos que vamos embora Não esqueça, vem em loja de Fortnite, clica lá embaixo em Apoiar um criador Eu uso o código GabrielGF na loja, vou ficar muito feliz, isso me ajuda demais Que Deus abençoe, todo mundo que está me apoiando aí como uma forma de retribuir Ajudando o que eu sempre doei nos desafios, beleza? Então simbora, vamos lá pra partida Galera, acho que tá aqui dentro da partida, lascou Ah, poxa, lascou por causa disso daqui, ó O local pra você completar esse desafio fica aqui em cima da lenharia Jalotus, bem aqui Então você vai marcar aqui Só que deu problema, porque literalmente o spawn da galera tá aqui Então, mano, lascou pra mim Vamos ver se eu consigo fazer, mano A gente vai precisar destruir aquela pedra ali Ai, 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 será que vai dar certo? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Calma aí, calma aí, calma aí Vou pegar isso aqui só de precaução, né Ó, a gente vem aqui e destrói Destrói uma Um de três já completado Agora a gente vai descer aqui embaixo E vai destruir o de baixo aqui Agora a gente vem E vamos destruir o terceiro e último que tá aqui em cima, hein Eita, pessoal Ó o mano lá Deixa aquele mano lá enquanto isso A gente vai destruir a última, hein A última tá aqui, tá aqui, tá aqui A última aqui embaixo Ai, 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 ai Pimba Toma Desafio completo, tá lá, velho Não esqueça, deixa o seu likezão Se inscreve no canal Ativa o sino, se possível Usa o código Gabriel Afinal, a gente vai ficar muito feliz Se me ajuda demais Que Deus abençoe todo mundo Que tá me apanhando Como uma forma de atribuir aí Ajuda no desafio Tamo junto E galera, também Outra coisinha Clica no vídeo Que tá na direita embaixo Tá aparecendo aí na tela Um vídeo Na direita embaixo Meu vídeo de realidade virtual Dá uma passada aí Assiste lá E me ajuda pra caramba E vocês vão curtir pra caramba, beleza? Passa aí Direita embaixo Clica no vídeo E é isso Fique com Deus Até a próxima live Falou